Muito bem, eu sou o Lucas, e hoje é dia de comer doce! Olha a quantidade de doce que tem aqui! Eu já vou começar comendo um docinho aqui, olha... Mas já, Lucas? Já começa o vídeo assim, comendo muito doce! Gente, basicamente, a gente vai ficar o vídeo todo hoje comendo doce! Lucas, Lucas! O que você está fazendo? Comendo doce! Quer um doce? É claro que eu quero! Pega aqui um doce, pode pegar! Porque a gente tem que aprender a dividir as nossas coisas! Que delícia, não é? É bom demais! Eu adoro doce! Mas não pode esquecer que tem que escovar o dente depois, hein? Escovar o dente? Isso, tem que tirar todo o açúcar que está no dente do doce! Mas, ô, Rony... Oi, depois que eu escovar o dente, e se eu quiser comer de novo? Não tem problema, é só escovar de novo! Ah, não! Mas aí é muito chato! Come, escova o dente! Come, escova o dente! Come, escova o dente! Mas é assim mesmo, Lucas! Toda vez que você sujar o dente, tem que limpar! Porque senão pode aparecer muitas cares! Cares? Você não sabe o que é cari? Não! O que é isso? Cari é um bichinho que come o seu dente, ele fica todo preto e pode até cair! Sério? Sim! Tem outra forma também do dente ficar preto e não é com cari! Como é que é? Eu vou te ensinar, olha! Você pega o chocolate e faz assim, ó! Ah, Lucas! E come muito chocolate! Mas depois tem que escovar o dente! Ah, que escovar dente! Tá bom, eu vou escovar o dente depois sim! Quer saber, Duma? Eu vou lá escovar o meu! Tchau, Rony! Tchau, Lucas! Não gosto de escovar o dente, esse negócio de escovar o dente é chato, porque você come e tem que escovar o dente, aí come e tem que escovar o dente! Não gosto não! Eu prefiro comer, 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 comer e não escovar o dente, porque dá muita preguiça escovar o dente! Olha quanto doce eu ainda tenho! Oi, Lucas! Oi, Gi! O que você tá fazendo? Comendo doce! Quer um? Eu quero! Pode comer! Mas depois tem que escovar os seus dentes! Oh, você e o Rony se juntaram agora pra escovar o dente? Mas tem que escovar o dente, Lucas! Eu sei que tem que escovar o dente, olha! Por isso que eu vou comer o docinho aqui, ó! Um, ahm, ahm! E aí eu escovo o meu dente! Amanhã! Mas não pode dormir com o dente sujo! Por quê? Porque senão vai dar cárie! Ah, mas lá vem vocês falar dessa cárie de novo! Se ela vier aqui, ela vai vir aqui e aí elas podem comer o coisa dos meus dentes fazendo as coisas do sujo com o negócio! Também não entendi o que eu falei! Gi, olha só! Eu vou comer o meu doce aqui e aí eu não vou escovar o dente porque eu tenho preguiça! E se a cárie vier aqui, ela que escove o dente dela, porque ela vai comer o doce do meu dente! Mas, Karen, não tem dente! Não? Não! E como é que... Ah, Karen, você tem que escovar o seu dente, sua Karen feiosa! Ela tem que escovar o dente também, não é? Ela não tem dente! Tá bom, tá bom! Eu escovo o dente amanhã! Toma uma balinha pra você! Muito gostosa, né? Muito! Mas, Gi, tadinha da Karen, ela não tem mais dente nenhum! Será que ela também não escovou o próprio dente? Eu vou continuar comendo o meu doce aqui e amanhã eu escovo o dente! Não pode dormir com o dente sujo! Tá bom, tá bom! Depois eu escovo o dente! Então tá, mas eu vou escovar o meu agora! Tá bom, vai lá escovar o seu dente! Enquanto isso, eu continuo comendo o meu docinho! E brincando muito no quarto de brinquedo! E esse carro aqui vai se transformar numa nave espacial que voa! Vai! Acho que essa nave espacial aqui não voa! Salve, Jorge! Será que o Jorge escova o dente também, Luiz? Luiz, o Jorge não tem dente! Será que caiu todos os dentes porque ele não escova o dente? A Karen nem existe, Luiz! Ô, Lucas, ela existe! Existe nada? Existe sim! E se ela for boazinha e ela quiser ser nossa amiga? Às vezes ela quer ficar aqui brincando comigo dentro da minha boca! Lucas, Lucas! Você ainda tá comendo o doce e não escovou o dente? É que eu ainda tô comendo o doce! Escovar o dente? Só amanhã! Lucas, mas é muito doce! Você tem que limpar esses dentes! Sabe por quê? Por quê? Porque senão vai dar cárie e a sua mãe pode brigar com você! Brigar comigo? Mas o meu quarto tá bem arrumado! Olha ali! Eu arrumei o quarto de brinquedos todo hoje! Brigar porque você não escovou o dente depois de comer doce! Mas como que ela vai saber? Porque além de Karen, não escovar o dente também deixa com bafinho! Bafo? É claro! Eu nunca vou ter bafo! Olha, hein? Ih, acho que ele tá com sono! Que sono? É, tá com sono! Esse é o seu bafo, Lucas! Rony! Que que foi? Lucas, você já tá com bafo, Lucas! Eu? Há quanto tempo você não escova o dente e fica enganando a sua mãe? Duas horas atrás! Fala a verdade! Dez horas atrás! Fala a verdade! A verdade? A verdade desde ontem! Eu não acredito, Lucas! Tem que escovar todo dia! Mas é porque eu acordei de manhã! Aí quando eu acordei de manhã, eu fui tomar um café maravilhoso, café da manhã, com bolo, com pão! Lucas, tem que escovar o dente antes do café! Por que se eu vou comer o café? É! É pra tirar o bafo, porque você fica muito tempo de noite com a boca fechada, Lucas! Aí a gente escova o dente, toma o café da manhã e escova o dente de novo? Claro! Ai, dá muito trabalho! Eu gosto não! Ai, não acredito! Lucas, já sei o que eu vou fazer! O quê? O que eu vou contar é pra sua mãe quando ela chegar! Não conta não! Ih, outra coisa, Lucas! O quê? A gente tá atrasado! Hoje tem aula especial na escola! Aula especial na escola? Que fala exatamente disso aqui, de como escovar os dentes! Você esqueceu? Ah, eu não gosto dessa aula, porque a moça que vai lá explicar tudo sobre os dentes, ela começa a falar pra gente passar flúor! Eu nem sei o que é flúor! Eu não gosto não, eu prefiro doce mesmo! Você não vai? Não! Ai, Lucas, eu não aguento você! Deixa eu correr lá, porque a gente já tá atrasado! Eu vou chamar a Gi! Gi! Lucas! Oi! Eu vou chamar pra ir pra escola, porque hoje tem aula especial do dente! Aula especial do dente? É, o que a gente vai aprender é como se escova os dentes! Mas eu já sei escovar meu dente! É muito simples, só precisa de uma escova de uma pasta de dente! E água também, viu? É porque tem uma maneira certa de escovar o dente, tem que passar fio dental, e ela vai passar flúor no nosso dente também! Ah, não! Eu não gosto de flúor! Então eu não vou pra essa aula hoje, não! Olha só, eu tô comendo muito doce, então eu tô com dor de barriga! E além do mais, o Rony falou que se a gente não escovar dente, a gente fica com bapho! E até agora, eu não tô com bapho! Sente só! Eu acho melhor você escovar seu dente! Por quê? Tchau! Tchau! Eita! Eu vou continuar comendo meu doce, e eu não vou escovar meu dente, sabe por quê, Luiz? Porque daqui a pouco eu vou comer mais coisas! Mas se o Tomás chegar e você não escovar? Ela não vai descobrir, porque eu não vou falar pra ela, não é? Mas e esse bapho, Lucas? Que bapho? Eu tô comendo bala! Você tá com bapho! E se todo mundo quer tanto que eu escove o meu dente, tá bom então, eu vou escovar meu dente! Olha aqui a minha escova de dente, e olha aqui a minha pasta de dente! Vamos botar assim, aí eu agora escovo o dente assim! Mas isso... Ô, Lucas! Lucas! Agora sim, olha, o meu dente tá limpinho! Não, Lucas! Não? Não! Então eu vou limpar comendo chocolate! Muito bem, gente, agora que eu já comi os meus doces, chegou a hora de brincar muito! Eu vou brincar com o Jorge aqui, e com o meu carrinho espacial, que vai pegar o Jorge! Mas ô, Lucas... E vou brincar também com os meus brinquedos! Ô, Lucas, tem que escovar os dentes! Depois eu escovo, eu ainda vou jantar! Depois que eu jantar, ainda vou comer a sobremesa! Aí depois que eu comer a sobremesa, eu vou dormir! Porque de manhã, tem um café da manhã maravilhoso! É, mas tem que escovar, Lucas! Quer saber de uma coisa? Eu vou tirar uma soneca agora! É a hora da sonequinha! Tem que escovar os dentes? Por que que eu vou escovar dentes se eu vou jantar, Luiz? Eu tenho preguiça! É a hora da minha sonequinha! Cheiro ruim? Boa noite, Luiz! Lucas... Ai, ele não escovou os dentes! Lucas, Lucas! É a última chance! Vambora! Vai começar a aula especial agora! Ele dormiu! Eu só espero que ele tenha escovado o dente! Gi, já que ele dormiu, vambora pra aula especial agora! Acho que eu dormi demais hoje! Que sono! Acho que o dia já até amanheceu! Eu tenho que ir pra escola! Lucas! O que foi? Teu dente tá preto! Tá preto! Meu dente? Sim! Luiz, tô sentindo um gosto estranho na boca! Ai, tá doendo! Ai, Luiz! Luiz, meu dente tá doendo! Ah, não, Lucas! O que será que aconteceu? Ele tá preto? Ai, tá doendo muito, Luiz! Ô, Lucas, você comeu muito doce! Tô sentindo meu dente esquisito! Ai, Lucas! E agora, Luiz? Será que ele tá podre, Luiz? Eu acho que sim! Será que vai dar ainda pra comer meus doces? Vamos ver, vamos testar! Isso! Ai, ai! Quem é você? Come mais doce, menino! E nunca escove os dentes! Nunca escove os dentes? Não! Dorme sem escovar o dente! Acorde sem escovar o dente! Coma muitos doces! Gostei desse monstro! Sabe por quê? Por quê? Eu sou o monstro da Karen! Ah, então o monstro da Karen, no final das contas, era bonzinho, Luiz! Eu acho que... Todo mundo falou que ele era malvado, mas ele é meu amigo aqui, olha! É claro! Eu sou amigo de quem não escova o dente! Então o Rony e a Gi estavam errados! A Karen é boazinha! Olha aqui o que eu faço com quem não escova o dente! O quê? Eu faço coleção de dentes podres! E agora eu vim atrás do céu! Peraí, peraí, peraí! Mas então você vai pegar os meus dentes e eu vou ficar banguela sem dente nenhum? E ainda cheio de bafo e dor! Ai, dor não! Ai, desculpa! Desculpa! Eu prometo que eu vou escovar meu dente sempre! Eu prometo que eu vou escovar meu dente sempre! Eu prometo que eu vou escovar meu dente! Eu prometo que eu vou escovar meu dente sempre! Lucas, o que houve? Rony, Gi! Eu prometo que eu vou escovar meu dente sempre agora! Que legal! O monstro do dente! Ah, outro monstro do dente! Eu tô tendo um pesadelo de novo! Lucas, isso aqui não é monstro do dente, não! Isso daqui são as coisas que deram na aula e a gente trouxe pra ensinar você a escovar o seu dente! Mas o meu dente tá todo podre aqui, olha! Tá tudo preto, cheio de monstro da Kari! Ele tá cheio de Kari! E eu tô cheio de bafo aqui, ó! É... Mas a minha Kari já saiu? Saiu! Mas eu acho que você tava tendo um pesadelo! Será que era um pesadelo? Rony, acorda! Acorda! O que vocês aprenderam na sala de aula? Porque depois de ter tido meu dente cheio de Kari no sonho, eu vou todo dia escovar meu dente! Toda hora! Quando acabar de comer, eu vou no banheiro escovar! E não vou enganar mais a minha mamãe, porque eu não quero ficar com um dente assim, olha! Todo podre e amarelo! Mas, Rony, eu acho que eu não sei escovar o dente mais! E foi pra isso que a gente trouxe esse monte de coisa legal, que é pra ensinar você a escovar o dente direitinho! Ué, mas não tem escova! Pode escovar com o dedo? Será assim? Olha aqui o que tem aqui, Lucas! Uou, olha o tamanho dessa escova! Com essa escova aqui, eu posso escovar o dente uma vez no dia, não é? Claro que não, Lucas! Tem que escovar o dente toda vez que terminar de comer, porque tamanho não é documento! Tá bom, tá bom! E não esquece, antes de dormir e assim que acordar! Tá bem, mesmo que você não vá comer nada, você precisa escovar o seu dente antes de dormir e assim que acabar de acordar! Agora me ensina como que escova o dente, vai! Vamos lá, segura aqui! Que dentão gigante! Lucas, é muito simples! Você tem que passar a pasta e escovar de cima pra baixo na parte de cima, e se for a parte de baixo, de baixo pra cima! Fazendo esse movimento! Isso, ó! Pra não machucar a gingiva! Uau! E outra coisa, tem que escovar a parte de dentro também! Olha, de dentro pra fora! Uau! E fazendo isso, a gente consegue ter uma boa higiene bucal? Ainda não, porque não pode esquecer do fio dental! É verdade! Eu quase não passo o fio dental! Tem que passar, porque olha aqui, ó! Pega aqui, Luiz! A escova, ela não entra aqui, ó! Olha lá! Aqui no meio dos dentes a escova não entra! Olha lá! E aí, como é que faz pra escovar o meio do dente? Com muito cuidado pra não machucar a gingiva, é só passar o fio! Uau! O fio dental entrou! Olha aqui, Luiz! Tá dentro, tirando toda a cárie malvada! E aí, o seu dente nunca vai ficar amarelado, e com essa cárie gigante horrível! Gi, você que ainda é criança, aprendeu como se escova o dente? Sim! Mas vocês esqueceram de uma coisa muito importante! A gente? Sim! Tem que escovar até a língua! Uau! Tem que escovar a língua pra ter uma boa higiene bucal e a boca toda saudável! É verdade! Aí você pega a escova assim e escova a língua assim, olha! Esqueci a pasta de dente! Muito bem, gente! Hoje aprendemos a lição de que é muito importante a gente escovar o nosso dente, porque senão ele vai ficar amarelo e com o monstro da cárie dentro dele! E ele vai comer o seu dente todo assim, olha! E a cárie vai comer o seu dente todo assim, e depois o seu dente vai ficar todo podre assim, olha! Eu não quero ter um dente assim, não! Então pra isso, todo mundo tem que escovar o dente sempre depois das refeições, quando acorda e quando vai dormir também! E se você ainda é uma criança e é pequeno, precisa da ajuda do papai e da mamãe pra passar o fio dental pra não machucar a gengiva, beleza? Quem aqui quer ter uma boca saudável, grita! Eu! 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 Então, sai pra lá, dente feioso! Todo mundo quer ter um dente maravilhoso assim! Eu amei a historinha de hoje! Rony, você amou? Eu amei! Gi, aprendeu a lição hoje? Claro! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Com certeza foi uma historinha muito divertida pra gente gravar e mostrar pra vocês! E se você quer mais historinhas assim, deixa o like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal agora! Porque tem vídeo novo aqui todos os dias, 7 horas da noite! E o mais importante, agora é o momento mais importante do vídeo! Mostra esse vídeo pra sua família! Mostra esse vídeo pro seu papai e pra sua mamãe, porque com certeza eles vão amar assistir esse vídeo junto com vocês! Corre pra sala de aula e mostra esse vídeo pros seus professores, pra eles passarem dentro da sala de aula também! Porque assim, toda a sua turma vai aprender a lição de que tem que escovar o dente! E todo mundo vai se divertir assistindo esse vídeo aqui juntos! Gi, vai mostrar esse vídeo pros seus professores? Sim! Imagina só toda a sua turma me assistindo junto! Vai ser muito divertido! Muito bem, eu sou o Lucas! Rony, se despede! Valeu, galera! E um abraço pra vocês! Tá faltando escovar o dente, né, Rony? Ih, então deixa eu correr lá! E Gi, se despede! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Lucas, olha o que eu achei aqui no teu quarto de brinquedo! Uou! É o monstro da Kari! Escova ele! Vamos escovar o monstro da Kari agora! Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri